Música Pessoal, a gente está aqui no Espaço Amarok da Volkswagen E a gente vai testar hoje o desempenho da Amarok no Rally Vamos nessa? O que você vai fazer? Aqui a gente está simulando como se você estivesse em uma situação fora de estrada Então a gente vai acionar o botãozinho de fora de estrada Pode apertar ele Esse aqui? Isso Vai parar no meio da subida para mostrar o exercício que ele tem aí Entendi Pode ir, vamos lá devagarzinho O que vai acontecer aqui agora? Você tem ali o módulo de subida que chama HSA É o modo de conforto que você vai ter aqui A partir de agora, na hora que você tirar o pé do freio Você tem 3 segundos para colocar o pé no acelerador Que o carro não volta para trás Você vai posicionar o carro na descida Também dá uma paradinha, não deixa ele descer direto O que vai acontecer aqui? Você agora vai ter o módulo de descida Então a força do motor segura para você o carro para você não embalar Certo? Aqui o que nós vamos fazer? Eu vou colocar no neutro para te mostrar o que a gente está usando aqui Não é a força do motor do carro É o sistema de freio do carro Vai trabalhar o ABS do carro Esse software trabalha quando o botão do off-road está ligado Se esse botãozinho não estiver ligado A luzinha acesa no painel Ele não vai trabalhar Ele trabalha como? A partir de 9 graus de inclinação E numa velocidade máxima de até 30 por hora Pode tirar o pé e deixar ele descer Ali nós vamos fazer a torção do chassi do carro Nós vamos parar quando? Quando eu quero fazer aqui um pêndulo Vai cair, tem um outro buraco do lado esquerdo E a roda traseira vai cair nesse buraco que a gente está agora Vamos devagarzinho então O que acontece aqui? Chassi duplo U Como que funciona o chassi do carro? O chassi geralmente ele é um U Ele é duplo U por quê? Porque ele tem um chassi dentro do outro Então ele é mais reforçado Na transversal aqui ele tem oito travessas Para que serve tudo isso? Tem casos que quando você está numa situação dessa Você não consegue abrir porta Você não consegue fechar porta Você não consegue abaixar vidro Ou você não consegue fechar vidro Porque o chassi ele é uma peça reta Ele dá aquela empenada Quando ele empena Aí você não vai fazer nada disso O que que acontece aqui? Ali nós usamos um bloqueio do diferencial mecânico Tá? Aqui nós vamos usar o eletrônico O diferencial do carro Ele é uma peça que ele é meio preguiçosa Que nem ele está na situação aqui Roda no ar, roda no chão O que que o diferencial começa a fazer? Ele vai achar que quem está precisando de força É a roda que está no ar Então não vai adiantar nada O carro nunca vai sair Porque a força está só indo para ela E a roda no ar sai E ele tem um sistema Que chama EDL Que trabalha no freio do carro de novo Ele vai ficar freando a roda que está no ar Para mostrar para você Que quem está precisando de força É a roda que está no chão Vamos sair devagarzinho Vai parecer que ele está derrapando Mas é o ABS beliscando aquela roda Ah, atendi Aí é o que? Solta o freio e vai fazer a nossa nação Solta o freio Você vai saindo devagarzinho Você vai ver que parece que ele vai derrapar É isso aí É o ABS beliscando o freio Para mostrar que quem está precisando de força É a roda que está do lado Aí ele vai fazer sucessivamente Mais uma vez para cada lado